Estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz, falando hoje sobre a escolha das provas contido esse ensinamento no livro dos espíritos. Suraia, muitas pessoas nascem no meio de um grupo de pessoas que têm uma tendência a ter uma vida torta, uma má vida. Na sua opinião, por que nós escolhemos nascer no meio de pessoas com esse tipo de comportamento? Por necessidade, certamente. Por necessidade de aprendizado. Muitas vezes a pessoa tem uma certa tendência a alguns comportamentos que não são tão apropriados e para provar que eu fiz o meu aprendizado, eu vou testar lá embaixo, entre aspas, vamos dizer assim, eu vou testar se o que eu aprendi realmente aquilo faz parte de mim. Porque muita coisa a gente sabe, mas passa por cima, na hora que você tem que provar, você vê que você não sabe nada. Como diz o André Luiz, na hora que você só sabe a real condição do espírito, quando você está no embate. Antes disso, está todo mundo bom, bem e tudo mais. Então, é uma necessidade do espírito. Ele nasce ali, de repente, às vezes pessoas ligadas ao vício, ao alcoolismo, à dependência de algumas outras drogas, nasce a criatura ali para provar se aquela tendência que ele traz é possível, ele já consegue ir adiante, a gente vencê-la, mas aí vai falar, bom, mas então me colocou ali e se eu errar de novo? O importante é você não desistir, porque qualquer progresso que você faça, sempre vai ficar marcado. Todo o progresso que a gente realizar, mesmo que a gente vença por partes, tudo isso conta ao nosso favor, ainda bem, né? Com certeza. Carlinhos, quando a pessoa faz essa escolha de nascer num grupo de pessoas com hábitos perniciosos, ela está se expondo, ela está arriscando a naufragar de novo, não é? Sem dúvida nenhuma. Ela está se colocando à disposição do perigo, vamos dizer assim. Ela está provando para ela mesmo que ela tem a capacidade de resistir a tudo isso. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, não é? Porque é fácil a gente criticar os políticos, né? Ah, classe dos políticos. Só que toda eleição sobe alguém que falava que não pertencia a eles, né? Aí quando entra lá no meio... Fica igual. Fica igual, né? Então, justamente, vamos ver, né? É fácil quando a gente está numa boca... De fora é muito simples. É fácil olhar a trave no olho do outro, né? Então, agora, vamos colocar você lá no meio, né? Vamos ver se você vai resistir, porque quando a gente está longe, como é que pode? Por que ele fez isso? Se você estivesse lá, né? Por isso que hoje eu perguntei para as minhas companheiras de trabalho, poxa, nem vi se eu ganhei na Mega Sena, né? Então, provavelmente, espírita nenhum, nunca fiquei sabendo de um espírita que ganhou na Mega Sena. Sabe por quê, gente? Porque no outro dia, né? Igual eu brinco, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não queria ver mais nenhum amigo meu passando necessidade. Eu ia mudar direto para Paris, né? Ia comer, jantar e almoçar todo dia na Torre Eiffel. Então, quer dizer, está aí, né? Por que que você, em determinados momentos, algumas provas, alguns benefícios não chegam a você? Porque você não vai resistir a tudo isso, né? Então, a gente vê, quer conhecer o homem, dele poder e dinheiro. É verdade. Olha só. E quanto eu achei interessante o de nascer entre as pessoas, mas eu acho que é isso que as minhas companheiras de trabalho ficam pensando em todos os programas, viu gente? De má vida, né? Interessante a gente pensar, de 1857, né? Má vida. Imagina o que era má vida naquela época, né? Naquela época, não é? Essa pergunta do livro dos Espíritos, ela é bastante interessante exatamente por isso. Porque hoje, com essa disseminação de tantas facilidades que nos impulsionam ao erro, ao vício, o Espírito, quando ele já se sente preparado para nascer numa família que cultiva maus hábitos, ele pede essa prova para que ele possa realmente superar aqueles apelos que ele no passado se entregou, ele precisa se expor, né? Nós vemos na doutrina espírita, inclusive, uma informação no caso do suicida, por exemplo. A pessoa que pratica o suicídio em uma encarnação, ela abre uma brecha ali no seu perispírito, em que ela vai ter que sozinha fechar de novo, ou seja, ela vai ter que vivenciar situações de profundo estresse novamente e mostrar que ela superou. Nesse caso é a mesma coisa, nós podemos trazer uma tendência ao roubo, à dependência química, aos desvios do sexo e conseguimos superar essa lacuna, mas vamos ter que vir novamente no meio em que nós sejamos expostos e mostrar. Não, eu já superei, né? Carlinhos, e para nós evoluirmos, nós devemos passar por todos os tipos de provações? Olha, se nós, indo pelo conceito da prova, que a prova é única, é tua, a minha prova não é tua, não é da suraia e vice-versa, você vai ter que passar por todas as provas necessárias para a sua evolução, não pela prova do outro, né? Ou seja, não é porque o outro perdeu um filho que eu vou ter que passar por essa prova de perder um filho, né? Eu vou passar por todas as provas planejadas para que eu me melhore segundo as minhas atitudes, né? Numa vida pregressa. Então, nós vamos ter que passar por todas, designadas a nós, né? Não pela prova do outro, o outro não passa pela minha prova. Então, a gente tem que tomar, não é porque nós vamos ter que passar por todas as experiências na vida, não. Nós vamos passar por todas as experiências ao longo de uma longa e quase eterna vida, existência, até chegarmos pertinho da perfectibilidade. Então, nós vamos passar por muita prova, né? Sim. Então, mas nessa encarnação, aquelas que nós necessitamos para corrigir, num processo pedagógico, a nossa efetivação na evolução. Soraya, se nós somos criados simples e ignorantes, como é que nós poderemos escolher com critério as nossas provas durante a encarnação? É interessante. Ser simples não significa que a gente não tenha possibilidade de escolha. Simples é, né? Na pureza de espíritos simples. Na igualdade de todos, né? Todos, todos com a mesma possibilidade. É isso que Deus diz para a gente. Olha, todo mundo é criado simples e ignorante no sentido de que cada um pode, através da sua inteligência, do seu livre-arbítrio, fazendo as suas escolhas, né? Então, estas escolhas, escolher com critério as provas durante a encarnação. Acredito que quando nós, a questão de simples e ignorante, ignorante é aquele que desconhece alguma coisa, né? Não é o ignorante como a gente imagina quando a gente vê alguém e fala que aquela pessoa é tosca, né? É grosseira. Não, o ignorante é aquele que desconhece um determinado assunto ou um determinado modo de vida, enfim. Então, todos nós saímos criados por Deus daquela mesma, no mesmo ponto. Nenhum de nós veio com privilégio. Todos nós podemos escolher à medida que vamos conquistando recursos emocionais, espirituais, vamos evoluindo, vamos discernindo entre o bem e o mal, saindo da questão instintiva, usando a inteligência, a racionalidade, crescendo eticamente, buscando cada vez mais olhar para o semelhante como um igual. Então, nessa questão, nós, Deus nos dá a possibilidade de todos caminharmos do modo que quisermos, né? Claro, com responsabilidade por aquilo que escolhemos ou que fizermos. Foi bem interessante o que você falou, porque nosso crescimento é gradativo, né? À medida que nós vamos reencarnando aqui na Terra, vamos enfrentando provas, nós vamos adquirindo aprendizado, conhecimento, vamos perdendo esse potencial de ignorância sobre determinados assuntos. Mas o que é mais interessante de se frisar é que, à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, os nossos horizontes vão se ampliando. Por exemplo, hoje, nós nos deparamos com uma pessoa que trouxe uma grande prova, uma prova que nós olhamos e falamos, puxa, eu não teria condições, eu não teria capacidade de enfrentar o que essa pessoa está enfrentando. Um exemplo claro, Chico Xavier. Todos nós admiramos, amamos Chico Xavier. E quando nós estudamos a vida que ele teve hoje, e nós perguntamos a nós, será que eu teria essa capacidade de enfrentar o que ele enfrentou, da forma como ele enfrentou, nós vamos responder para nós mesmos, não. Isso eu creio que vem de encontro a essa questão, mostrando que ele só se expôs às provas dessa reencarnação, porque ao longo da sua caminhada, ele foi se fortalecendo, ele foi criando esta condição para, nesta existência, fazer tudo o que fez. E nós também estamos nesta mesma conduta. Nós hoje temos as provas que nós temos a capacidade de aceitar e de vencer. Como nós falamos aqui, Deus não nos permitiria trazer uma prova impossível de ser vencida na condição que estamos. Todas as provas que nós enfrentamos hoje, é porque já somos capacitados para isso. Se falhamos, é em virtude do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha, mas que temos capacidade, temos. O que nós podemos entender então é que, quanto mais crescermos espiritualmente, maior a nossa probabilidade de escolher grandes provas, maior a nossa chance de sucesso. Aguardo um pouquinho, voltamos já já para continuar nesse assunto.